Fala players! Trazendo hoje novamente Mask Gun, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Isso aqui é um jogo de tiro FPS estilo CS para jogar no celular, também é um jogo online multiplayer, dá para você jogar então com outras pessoas. Tem alguns mapas, tem um mapa aqui no Brasil, tem uma favela no Brasil. Bom vamos lá, vou tentar achar os caras, mas deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Não sei se eu aumentei muito não. Vamos ver se eu vou achar alguém aqui no meio, olha o cara ali. Olha o Enzo, já tem um Enzo ali já. Aí é tenso. Trace. Já demos um double. Vou tentar ganhar essa aqui. Ih, morri. Morri pra Samara Castro. Me lasquei. Vou tentar achar mais pessoas por aí. Tô difícil de achar gente, olha os caras aqui. Eita velho. Ah, eu tenho que lembrar de usar a granada, né? Quase morri na faca para o maluco. Tem que lembrar como que usa a granada aqui, vamos ver. Ixi. Ataque. Temos duas granadas aí, cada vez que a gente nasce, né? E a granada dá para fazer um estrago se você usar bem ela, ó. Ó, matei dois. Três. Essa granada rendeu, hein? Essa granada foi linda. Meu aliado tacou a granada antes. Fez um estrago ali. Ih, levei um. Deu para levar um. Vai, Enzo. Tem bastante brasileiro, mas parece que tem uns gringos também no jogo. Caramba. Quase que eu morro ainda. Deixa eu pegar essa arma aqui. Já que a minha já estava sem bala. Beleza. Já levamos oito, hein? Essa aqui eu acho que já é nossa, estamos com muito ponto na frente. Não tem nem como os caras virarem. Isso aí, fomos MVP nessa partida, hein? Vamos para a próxima, então. Vamos jogar mais. Vitória. Você chegou no ponto, na pontuação de 300. Acho que eu ganhei também mais baús ali, para eu poder usar, né? White Opec. Público. Tem outros modos aqui também, ó. Tem a privada, dá para você jogar com duas a dez pessoas. E tem navegar pelos jogos em andamento. Vamos do jeito que está mesmo, que está legal, assim. Se você tiver com problema de lag ali, você pode mexer lá na configuração gráfica. E aí você consegue melhorar aí o seu game. Aí, 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 aí. Ah, o cara está com granada. Não dá nada, não. Começamos mal nessa, mas vamos lá, que ainda dá tempo de virar. Beleza, está aqui granada no cara. Ainda temos uma. Para fazer um estrago aí. Levamos outro. Vamos ver o que que a gente arruma aí. Vamos ver o que que a gente arruma aí. Eita, 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 eita. Double kill. É, morremos. Não teve muito o que fazer nessa partida aqui, não. Well, vamos lá. Vamos continuar aí. O esqueminha. Olha só. Cold flame. Ah, os caras tacaram a granada bem onde eu taquei também. Tem um cara no meu time que está melhor que eu aí. Está com mais pontos. Essa fase aqui eu sempre não vou tão bem assim, não. Eu costumo ir meio mal nela. É complicado. Mas isso dá para dizer que não está tão disputado não. A gente está ganhando. Tem um cara muito bom no meu time. Ele eliminou 11 já. Eu eliminei 8. No outro time o melhorzinho eliminou 7. Vitória. Eu acho que a minha granada aqui levou o último ponto faltante. Dessa vez eu fiquei em segundão. Mas que ganha um bom jogo de tiro aí. Eu colher esses menus aqui, velho. Na outra hora eu olho. E. O. E. O. E. O. E. O. E. As armas melee possuem animações únicas. E tem algo além de faca nisso aqui. Danei. Levei 2. Minha arma não estava atirando. Esse cara parece que está tudo AFK aqui. Vou pegar essa AK aqui. Ah, não deu para pegar não. Vou tentar. Na verdade acho que eu vou ensaiar esse vídeo por aqui já. Já jogamos duas partidas. Mas então é isso, players. Esse foi mais um episódio de Mask Gun. Um jogo de tiro online. Para você jogar aí com outras pessoas. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.